Olá pessoal, tudo bem? Nós somos do Atos! Estamos aqui para fazer um convite para vocês, dia 8 de abril, aqui na 2ª Igreja do Nazareno de Campinas, nós estaremos com uma peça Recomeços! A partir das 19 horas, tá bom? Contamos com todos vocês, vem com a gente, tchau! Pronto, chega, agora vamos todo mundo ensaiar, vai, vai, vai! Vem aí! Os olhos de mim vão ver, e a aparência se desfaz, que diminua ele, e ele cresça!